Nós estamos aqui com o Marcelo Ridente, que é professor de Sociologia da Unicamp, e o Luiz Felipe Pondé, colunista da Folha, para discutir os resultados do Datafolha, que saiu este domingo, analisando a opinião dos brasileiros sobre democracia e o legado da ditadura. 62% dos brasileiros acham que a democracia é a melhor forma de governo. Esse índice é o mais alto desde que a pergunta foi incluída no questionário, que foi em 89. Esse índice foi bastante baixo em 92, ano do governo Collor, aí chegou a 42%. Apesar de todos os problemas que nós temos visto em todos os governos, desde a redemocratização, tem avançado direitos sociais e a população percebe isso, como a democracia é muito melhor do que qualquer outro tipo de regime político. Eu concordo e também eu acrescentaria, eu vejo a democracia como um regime institucional que organiza conflitos. Mas duas coisas as pessoas acreditam que eram melhores durante o regime militar. Uma delas é corrupção. Eles achavam que havia menos corrupção e a outra é segurança pública. É uma percepção equivocada. Se nós lembrarmos daqueles casos da Ponte Rio-Niterói, da Transamazônica, é uma lista enorme. É que, o tempo passa, as pessoas vão se esquecendo. Eu acho que as pessoas confundem menos corrupção com o fato que tinha menos mídia. Investigação que vai para a mídia, a mídia bota dentro da casa dele e ele tem a impressão que está pior. É claro que as pessoas falam, ah, quando eu tinha 10 anos, São Paulo era diferente, eu andava na rua, tinha menos gente. Mas é importante que, bem ou mal, as pessoas estão se percebendo como sujeitos de direito e não aceitam mais ser esbulhadas por impostos, por tortura. 21% dos brasileiros acham que a tortura pode ser praticada se for a única maneira de conseguir uma confissão ou conseguir provas. E entre os mais jovens é que tem maior aceitação de tortura. Esse é um dado um pouco assustador. São 26%. É um número indesejável, mas é compreensível, se nós pensarmos que os jovens, sobretudo os jovens das periferias não brancos, são aqueles que são as maiores vítimas das torturas e da violência no Brasil. Ele está dessensibilizado, na realidade. Eles veem isso em toda parte, então eles acham que, de repente, torturar o moleque que roubou a bolsa da mãe dele, já que a polícia não vai fazer nada, ele acha que tudo bem pegar esse moleque e dar um pau no moleque e para o moleque dizer onde a bolsa da mãe foi parar. Então, talvez esse contexto produza um sentimento... Uma naturalização da violência cotidiana. Pela primeira vez, tem mais gente dizendo que os que torturaram em nome do Estado deveriam ser punidos. São 46% contra 41%. Em 2010 era mais ou menos o oposto disso. Eram 41% a favor da punição dos que torturaram em nome do Estado e 45% contra. A questão dos direitos humanos é cada vez mais forte. Também é fruto de um trabalho da imprensa e da mídia. É fruto da Comissão da Verdade na mídia. Agora, o que é interessante é assim, 80% das pessoas acham que a lei de anistia não deve valer nem para os acusados de tortura em nome do Estado e nem para aqueles que fizeram atentados contra o Estado. Os que fizeram atentados contra o Estado já foram julgados, já foram punidos com prisão, exílio. Se for o caso de julgar, não é só quem está lá na ponta de baixo que torturou, mas é preciso ver toda uma política de Estado que vinha do alto comando militar, inclusive no caso da Operação Bandeirantes, coletando fundos junto ao empresariado para financiar a tortura. Pelo menos parte daqueles que foram vítimas foram para a guerrilha, pegaram em armas, foram treinados aqui ou lá, roubaram bancos ou sequestraram embaixadores, sei lá. Eu acho que isso tudo tem uma questão jurídica de lei. Então, foi punido. Foi punido como? Foi banido. Isso está equivalente a passar 20 anos na cadeia? Foi torturado por duas semanas. Vale por 500 anos na cadeia, duas semanas de tortura, certo? Então, acho que tem um trabalho de equivalência aí. Mas será que para consolidar essa democracia você teria que, como a Argentina e vários outros países fizeram, julgar as pessoas que fizeram as torturas ou são acusadas de tortura? Pelo menos uma comissão de verdade que mostre a história e as responsabilidades de Estado e de quem apoiou aquele tipo de ditadura, eu acho que é preciso que aconteça. Agora, acho que também é importante a comissão da verdade, ela fazer um trabalho histórico de intenções da época. Se há uma inverdade em tapar o sol com a peneira com relação à tortura, também há uma inverdade em dizer que grande parte das pessoas que lutou na luta armada não queria instituir uma democracia no país. A intenção deles era instituir um outro regime, tão totalitário quanto aquele, só que um outro sinal. Há controvérsias, né? Sim, há sempre controvérsias. Sobre essa teoria. Há sempre controvérsias. Me parece que há um anacronismo nessa discussão. A democracia tal qual ela se estabeleceu depois com direitos sociais, etc., foi uma conquista da sociedade brasileira a partir, sobretudo, da luta contra a ditadura nos anos 70. Voltando lá para os anos 60, nós temos que voltar para o cenário da Guerra Fria. Então, você falar em democracia era acertar do lado americano que estava financiando ditaduras na América Latina para salvar a democracia. Com a União Soviética, estava financiando ditaduras em outros lugares também? Pois é, então. Não existe um consenso de que o Jango queria, pretendia dar um golpe. Não. De jeito nenhum. Tem gente que diz que sim. Tem gente que diz que sim. Não há prova histórica nenhuma. Mas o importante é a gente não considerar a opinião que vai contra a nossa ideologia uma controvérsia e a opinião que vai a favor da nossa ideologia um consenso.